É de namorais, juntou com o Matheus Flor Paródia, paródia, paródia nova Netflix todo dia, meu vice é maratonar Quando chego em cinco horas o sono começa a dar preguiça Agora eu vou me deitar Minha mãe bate na porta com sono, viro de costas Grita rasgando a garganta, macho, tu vai se atrasar Vou arrombar essa porta, fio de uma égua te levanta Hoje tu tem uma prova, corre, tu vai se atrasar Tu vai se atrasar, se atrasar, se atrasar Fui correndo pra escola, mas fui barrado na porta Voltei chorando pra casa, minha mãe vai me matar Tu perdeu a tua prova, não acredito nessa história Tu vai levar uma sola, agora tu vai apanhar Tu vai apanhar, apanhar, apanhar Apanhar, apanhar, apanhar É de namorais Juntou com Matheus Flor Paródia 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 nova 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 Paródia nova